Santa Cruz e Fortaleza e olha o gol do Fortaleza chegando Sérgio Tabela com Eliezer que mata no peito e manda um foguete Fortaleza 1 a 0 3 minutos depois Ivan Ratinho sofre pênalti Marcelo vai lá, bate e empata Santa Cruz 1, Fortaleza 1 O Santa é o sexto do grupo C e o Fortaleza é o Lanterna